Valdívia tá indo pro Alwada dos Emirados Árabes. Por isso que ele tá jogando bem, né, o Léo. Quando ele quer algum time, quer renovar um contrato, ele fica com uns três meses. Agora o Palmeiras é que vai ficar com a grana aí, vai ficar pagando ele até o ano que vem. Quem fica? Giovana Augusto teve uma proposta da Maravilha do Esporte em Lisboa e disse que o Atlético não quer vender. Não, é um jogador que tá crescendo e essa grana que deixou ganhar agora, vai ganhar o dobro daqui a pouco. Não é hora dele sair ainda. Não, não é hora de sair não. Quem volta, Vinícius Araújo? Sérgio, você já sabia. Nós demos aqui em primeira mão e vai ser apresentado hoje à tarde na Toca da Raposa, mas ainda não tem condição de jogo. Seu nome ainda não saiu no bicho. Ele tá vindo de ônibus, El? Tem um mês que ele tá vindo. É porque o Cruzeiro é sempre assim, sabe o que acontece? É uma estrela, né? É uma estrela. Na mira de Cruzeiro e Flamengo, Danilo do Corinthians. O Corinthians tá num desmanche, né? E os bons jogadores sempre interessam ao Cruzeiro. É um vencedor o Danilo, é um armador canhoto, né? Pode ser ele que pinte alguma coisa aí, mas estão falando também no Ilcinho, viu, Léo? Quem? Ilcinho, que jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras. Dia 29 agora, ele se desliga do Dínamo e interessa ao Cruzeiro. Joga na lateral direita e no meio campo. Isso leva a crer que a notícia que nós demos aqui, que o Mike estava de saída para Portugal, pode se concretizar. Pois é, e o Robinho, que na próxima terça-feira fica sem vínculo com o Mila e com o Santos, tá na mira aí do Querétaro, né? Que quer pagar 12 milhões de luvas. O Xandong Louneng, da China, que quer pagar 12 milhões de luvas. O Querétaro do México quer fazer um contrato igual ao do Ronaldinho, nos dois moldes, né? E tem também o Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta ao Robinho, sim. O Robinho queria estender. O Cruzeiro quer um contrato de dois anos, o Robinho quer de cinco. Mas agora, segundo a informação que eu tive ontem, ele já aceita fazer um de três. Três anos. Só que o Cruzeiro quer que o Robinho pague 12 milhões para ele. A diferença é essa. O Cruzeiro quer que o Robinho pague 12 milhões para ele.